Entre julho de 2012 e agosto de 2013, a área desmatada na Amazônia foi de aproximadamente 5.800 km². Este foi o segundo menor índice registrado em mais de duas décadas. A proteção das florestas e ações de conservação ambiental são o tema deste programa Avanços e Desafios, que conversa com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ministra, obrigado pela sua participação. Muito obrigada a vocês. Bom, ministra, quais são as ações que têm sido adotadas para conseguir a redução nos índices de desmatamento na Amazônia? Eu acho que as pessoas devem compreender o processo de redução e desmatamento na Amazônia. O governo federal começou a monitorar isso no final dos anos 80, em 1988, e a taxa medida era de cerca de 27 mil km². Em 2003 ou 2004, nós tivemos uma taxa de 29 mil km². A partir daí, obviamente, nesses mais de 20 anos, há uma estratégia de monitoramento, de avaliação. Em 1989, foi feito o primeiro programa de combate à emergência ambiental na Amazônia Legal, o famoso PEAL. Vamos chamar o avô do PP Sedan, que está hoje, que orienta as ações de fiscalização na Amazônia. Mas, mais do que isso, o que é importante é que, ao longo desses anos, o governo federal investiu em tecnologias para monitorar o desmatamento. Não só a taxa de desmatamento, mas criar um sistema de alertas de desmatamento que orienta a fiscalização. O sistema foi feito pelo INPE, o famoso sistema DETER, que, na realidade, sinaliza como é que nós podemos andar em campo com tecnologias de última geração para poder detectar o desmatamento ou nos anteciparmos com frentes de possíveis desmatamentos. Isso está associado a um arranjo de inteligência. E esse sistema todo que foi construído acabou por ser consolidado. Um decreto da presidenta Dilma, criando um grupo de coordenação de gestão integrada de combate ao crime ambiental na Amazônia, ou no Brasil, mas com foco na Amazônia, o GGI, que foi instituído por decreto da presidenta em 2013. E a principal consequência disso é que você passou a ter todo esse sistema de combate ao crime ambiental na Amazônia, de maneira sendo articulada, o IBAMA passa a fazer parte do sistema brasileiro de inteligência, se cria dentro da Força Nacional de Segurança um batalhão dedicado à questão ambiental, a Polícia Federal destaca dentro da sua estrutura uma unidade dedicada a combater o crime ambiental, e você começa a trabalhar com o Sensipan, com o INPE, etc., com um novo patamar tecnológico. O que acontece do nosso lado aqui no Ministério do Meio Ambiente? O Ministério do Meio Ambiente passou, então, a trabalhar com tecnologias de ponta, com alto de infração eletrônico, o chamado documento de origem florestal eletrônica, que nós estamos lançando esse ano, buscou os acordos com os estados, porque a lei em 2006 passou a autorização de desmatamento para os estados, em 2006, para que nós pudéssemos voltar a coordenar e integrar numa base única de dados quem está autorizando o que é legal e o que é ilegal. Então, essa evolução nos permite hoje operar um sistema de fiscalização ambiental no país, com foco, quer dizer, no caso da Amazônia, absolutamente de maneira muito distinta do que tem sido feito nos últimos cinco, seis anos. Nós tivemos uma mudança de patamar, evoluímos no plano de combate ao desmatamento ambiental, o IBAMA trabalha com toda uma estrutura de inteligência, de informação, o Instituto Chico Mendes passa a integrar essa base por conta do desmatamento, as ameaças, as áreas protegidas, e nós passamos a contar com a ação articulada das instituições federais, inclusive, se necessário for, com a presença do Exército. Então, você mudou o patamar de gestão, é chamado modelo de governança da fiscalização, que nos leva às três menores taxas de desmatamento da Amazônia durante o governo da presidência Dilma Rousseff. Isso as pessoas não falam, as pessoas gostam de criticar, dizendo que aumentou. Há uma flutuação no desmatamento, agora nós estamos olhando o seguinte, por que essas taxas estão reduzindo e o que essas taxas, na realidade, quando o satélite mostra, ele mostra o que foi desmatado, ou suprimido, o quanto que é legal, o quanto que é ilegal. Então, nós vamos trabalhar a novidade desse ano, nós estamos trabalhando com os pactos florestais com os estados. Como funciona, o IBAMA estabeleceu um acordo com os nove estados da Amazônia Legal, e os estados tornam disponíveis para o IBAMA toda a sua base de dados de supressão de vegetação. Nós vamos integrar isso num único sistema de informação, que é um sistema de controle do desmatamento, de controle da informação. Vamos colocar, estamos instituindo agora o chamado documento de origem florestal eletrônico, DOF eletrônico, que nós vamos controlar origem, transporte e destino da madeira com base no que os estados nos informam e naquilo que o IBAMA pode controlar do ponto de vista interestadual. Nós temos uma nova base legal que o novo Código Florestal nos ofereceu para isso, resgatando o papel da União, que foi no passado retirado, com a objetividade que a lei exige. E mais do que isso, repactuamos dentro do Fórum de Secretários de Ambiente da Amazônia uma base de trabalho que eu integro hoje, do ponto de vista de diálogo, os secretários da Amazônia com o GGI. Quer dizer, o Ministério do Ambiente é a instituição que coordena essas ações e coordena o diálogo estratégico de fazer o incremento da fiscalização também na instância estadual. Então nós temos uma situação de fiscalização muito distinta, não só refletida nas três menores taxas de desmatamento, mas mais do que isso, criando ou fomentando com investimentos do Fundo Amazônia, por exemplo, fomentando estruturas em caráter permanente para os estados para combater o crime ambiental. Lembro que nós temos uma lei complementar 140, também aprovada pelo Congresso Nacional, que estabelece as competências concorrentes dos estados, da União e dos municípios na proteção do meio ambiente e nós estamos, do ponto de vista de trabalho articulado com a Amazônia, experimentando um novo patamar de uso de tecnologias, de monitoramento, de compartilhamento da informação, de projetos na base para mudar esse critério de desmatamento. Nós temos que acabar com o desmatamento no Brasil, não tem sentido você desmatar essa perda de floresta e temos que viabilizar atividades econômicas de caráter sustentável para permitir que as pessoas que lá vivem possam ter renda, renda, emprego, condições sociais, protegendo a floresta. Isso dá muito trabalho. Então, a fiscalização, ela mudou muito, há uma mudança expressiva em relação a isso e os resultados estão aí expressos nas três menores taxas de desmatamento da história do monitoramento e desmatamento da Amazônia. Ministra, a estruturação do Ministério e de órgãos como o IBAMA, como o ICMBio, no que se refere, por exemplo, à formação de equipes, ela também contribuiu para que se alcançassem esses índices? Certamente. Eu acho que isso é uma ótima pergunta que você está fazendo, porque as pessoas acham que, assim, nós temos que ir para a ponta sem entender o esforço do processo de estruturação do Ministério do Meio Ambiente, do próprio IBAMA, do Instituto Chico Mendes, da Agência Nacional de Água, do Serviço Florestal e do Jardim Botano do Rio de Janeiro. Há uma mudança de filosofia nos últimos três anos que nós imprimimos. Eu posso dar um dado para você. Para a diretoria de licenciamento do IBAMA, o famoso licenciamento ambiental, quando eu cheguei aqui, tinha cerca de 80 funcionários. Nós vamos entregar a diretoria com quase 600 funcionários. Funcionários concursados, com núcleos criados de licenciamento em todo o país. Isso é um esforço e houve um comprometimento do governo da presidência Dilma Rousseff de substituir os funcionários temporários por funcionários em caráter permanente. Então, o Ministério do Meio Ambiente tinha no seu quadro de funcionários em 2009, no seu quadro de funcionários permanentes, 23 funcionários. Nós vamos entregar com 680 dessa ordem. Ou seja, todo ano estão sendo feitos concursos públicos para estruturar a área ambiental. Isso muda a qualidade do trabalho. Da qualidade, da staff, mais do que isso. Não é só o concurso público. Foi feita a carreira, uma revisão da carreira. Houve uma progressão de aumentos. Nós chegamos a ter, nos equiparamos à carreira de infraestrutura, do ponto de vista de remuneração. Foi dada a gratificação de mestrado e doutorado para os funcionários e analistas ambientais, porque é uma carreira que exige qualificação técnica. As áreas são tão especializadas. Eu tenho vários PHDs do Ministério. Então, foi reconhecido isso. Está sendo feito o processo de colocação agora da chamada gratificação de interiorização. Aqueles que trabalham na ponta. Ou seja, há uma política de capacitação, uma política de valorização do funcionário público, de estruturação dessa área. Então, nós esperamos. Esse ano já está aprovado pelo Congresso, já foi sancionado pelo presidente. Nós estamos estruturando mais um concurso de mil funcionários para o IBAMA e para o Instituto Chico Mendes. Então, nós temos hoje o IBAMA com cinco mil e poucos funcionários. Tem uma parte disso que é terceirizado, que é tipo de funções de terceirização. E nós temos o IBAMA, por exemplo, com o índice que é o mais antigo, é o mais velho da estrutura, exceto o Jardim Botânico. O IBAMA faz esse ano 25 anos. E o IBAMA tem um rito de aposentadoria a cada mês de dois funcionários. Com esses cenários, nós conseguimos repor todos esses funcionários que estão se aposentando, no cenário de aposentadoria. Houve uma reposição e uma revisão, está em curso, uma reestruturação do órgão, priorizando as ações, o lugar onde o órgão deve estar presente. A mesma coisa do Instituto Chico Mendes. Então, esse novo concurso que vai ser feito para mil vagas, que nós tivemos que ter uma lei aprovada no Congresso Nacional para abrir essas vagas. Além do que repor o que existia, nós ampliamos em mil vagas o que existia aqui no Caraté Permanente. Mais do que isso, fizemos um programa de capacitação. É considerado um programa de modelo na Esplanada dos Ministérios. O analista ambiental, se é da área de licenciamento, 100% foram capacitados em avaliação de impacto ambiental. Na área de conservação da biodiversidade, na área de fauna, o analista vai fazer mestrado, ele sai com a bolsa de estudos do Ministério. Junto com o CNPq, houve uma mudança do ambiente, de qualificação do analista ambiental, de estruturação de uma carreira que vai trabalhar no médio prazo com os resultados. Então, nós esperamos continuar a política de fortalecimento de recursos humanos para que a gente possa lidar ainda com o desafio de alocar gente nas unidades de conservação, de trabalhar as prioridades nas áreas remotas de fiscalização. Então, eu tenho meu pessoal de fiscalização, fica às vezes 30, 40 dias em campo, sem voltar para casa. Isso requer um planejamento de como é que eu mantenho esses funcionários, reponho, redistribuo no Brasil inteiro para dar conta das operações que não estão só concentradas na Amazônia. Chama atenção, são operações em todo o país. Então, há um planejamento das operações de fiscalização, há uma estratégia hoje de licenciamento, há uma estratégia de monitoramento ambiental, de avanço de uso de tecnologias, tanto no IBAMA e há um aperfeiçoamento do Instituto Chico Mendes, por exemplo, nos instrumentos de plano de manejo, que das unidades de conservação eram 80... Em 20 anos, o Brasil conseguiu fazer 80 planos de manejo. Nós vamos chegar a quase 200 em 3 anos, entregando num total de 300 unidades de conservação, 313. Então, há uma mudança de filosofia, de trabalho, de comprometimento, daquilo que, às vezes, é muito invisível. As pessoas não sabem como é que... Ah, eu preciso disso, preciso daquilo. Está muito distante, às vezes. Agora, tem que construir uma base sólida, uma base da política de Estado à área ambiental. E isso está sendo feito por esse governo. O Ministério também tem uma atuação na área social, numa articulação com o programa Brasil Sem Miséria. Como é que funciona esse trabalho? Bom, primeiro eu quero corrigir um dado que eu falei. Eu falei que eram dois funcionários se aposentando por mês no Ibama, são 20. E, obviamente, essa reposição foi feita pelo governo. Sobre a questão social, o Ministério do Meio Ambiente tem um ministério que tem uma envergadura política muito grande. A gente fala do PIB, como a gente brinca, até a questão social. Quer dizer, tem uma frase no Ibama que é muito interessante. O Brasil passa por aqui. É um lema dentro do Ibama. É um mote da gente de olhar e falar assim, como que todas as questões de desenvolvimento e de inclusão social passam pela agenda ambiental. Então, nós temos iniciativas aqui, desde a questão de sustentabilidade e liderança de gênero. Eu sou um ministério que, depois da Secretaria de Promoção de Política para a Mulher, um ministério que tem mais iniciativas com gênero, dentro do PPA de governo. E trabalhamos com uma base social muito ampla, de empresárias, grandes empresárias da rede de sustentabilidade pelas mulheres, até aquilo que é, talvez, um dos maiores desafios que nós temos no Brasil, que é a erradicação da pobreza e da extrema pobreza. Então, foi feita uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social, da ministra Tereza Campelo, com o Ministério do Meio Ambiente, criando o Bolsa Verde. O Bolsa Verde é dentro do Brasil Sem Miséria. Nós estamos identificando, dentro das áreas protegidas da Amazônia, dentro de assentamentos rurais e sustentáveis, das populações ribeirinhas da Amazônia, e agora estendendo para todo o Brasil, onde nós temos famílias que são relacionadas aos indicadores da extrema pobreza. E, para isso, nós tivemos que fazer, junto do Cade Único do Ministério do Meio Ambiente Social, um cadastro das unidades de conservação para identificar, família por família, o que nós temos em cada área protegida. O Instituto Chico Mendes não tinha esse domínio, ele tinha estimativas. Hoje, nós estamos concluindo esse cadastro de todas as áreas federais, sabendo qual é a família, como é que ela vive, qual é o perfil de renda. Na medida que você vai cadastrando, você vai vendo os critérios, que famílias são essas e se elas preenchem, ou se elas não preenchem o critério de extrema pobreza. E nós estamos identificando que há famílias que preenchem o critério de pobreza, não da extrema pobreza. Então, nós estamos discutindo, como o Cade de Desenvolvimento Social, como é que nós podemos estender isso. Estender a questão do Bolsa Verde, que, na realidade, é uma transferência de renda associada a uma estratégia de inclusão econômica dessas famílias. Qual a importância ambiental disso, ministra? São as famílias que vivem dentro das áreas protegidas e protegem a floresta. Protegem os rios, protegem os peixes, os recursos pesqueiros. E eles precisam ser vistos. Por quê? Porque, na medida que você identifica essas famílias dentro de uma área protegida, você começa a saber onde é que o Luiz para Todos tem que chegar. Qual é a política de habitação que eu tenho que ter, do Minha Casa Minha Vida, no campo, para essas pessoas. Qual é a política de saúde que eu tenho que ter. Qual é a política de educação. Como é que eu integro, dentro das minhas escolas sustentáveis, como é que é uma política dirigida a populações tradicionais, as populações extrativistas. E aí, nós temos uma parceria com esse grupo social, com mil lideranças, no caso da Amazônia e do Brasil, e estabelecemos um programa com eles e alocamos 716 milhões de reais, até 2016, em vários segmentos, vários ministérios, uma liderança do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de assistência técnica aos extrativistas, de qualificação profissional aos extrativistas, de cadeias de produtividade socioeconômicas com a Conab, para você gerar renda e possibilitar que essas pessoas, além de programas de capacitação, de qualificação, programas de saúde, de educação, para que essas pessoas possam ter um modo de vida, não só de proteger a floresta, mas de qualidade de vida. Então, isso foi pactuado, o maior investimento já feito com as populações, e é um resultado de uma articulação, de uma interlocução política que reúne pelo menos 6 ministérios. Eu acho extremamente exitoso e acho que é um movimento que mostra como lidar com políticas sociais, políticas ambientais, políticas estruturantes, para eliminar os conflitos da inclusão social e da inclusão política para esses brasileiros que estão lá protegendo a floresta, mas precisam ser visíveis para todos os brasileiros. Bem, ministro, o ano passado, 2013, foi o ano de realização da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que se dedicou basicamente a discutir questões relacionadas à gestão de resíduos sólidos, enfim, trocando em miúdos, o que fazer com o lixo. O que é que se tem já de estudos com relação às propostas da conferência? Bom, foi a primeira, foi a maior conferência de meio ambiente já realizada. Nós mobilizamos cerca de 70% dos municípios do Brasil. Nunca tinha feito isso. Foram 3 mil participantes aqui em Brasília. Mais de cerca de 200 mil pessoas diretamente no país envolvidas discutindo isso. Preparatórias para conferência. Preparatórias e chegaram aqui, chegaram com propostas muito estruturadas. E aí um fator muito interessante, é uma discussão de meio ambiente nas cidades, predominantemente. É uma discussão de meio ambiente na qualidade de vida das pessoas. E há propostas, desde a questão de trabalhar a inclusão dos catadores, e nós estamos fazendo isso, por exemplo, nos acordos de logística reversa, que deverão ser concluídos, que são pendentes de negociação, só na parte de eletroeletrônicos foram 11 propostas apresentadas. Nós estamos finalizando esse processo e esperamos consolidar esses acordos de logística reversa. Esse ano, os que estão pendentes de negociação, de editais, tem um rito, audiências públicas, enfim. E isso, ministro, está relacionado à questão dos catadores? Eu falo, não, diretamente está relacionado à questão dos catadores. Eu acho que a discussão sobre política nacional e indígena sólida desenvolve quatro grandes nichos. Uma, a interlocução com o cidadão individualmente. O cidadão tem que reduzir a geração de lixo do seu resíduo. E isso requer uma mudança de comportamento, um consumo consciente. Isso dialoga com o Plano Nacional de Consumo Sustentável, de padrões de consumo sustentável, consumo consciente, campanhas que o Ministério tem e que também mudou. Nós aderimos ao protocolo de Marrakech das Nações Unidas e o Brasil tem um Plano Nacional de Consumo Sustentável que baliza várias ações do governo, inclusive as compras públicas sustentáveis. Então, tem uma coisa com o cidadão, tem uma coisa com o governo, as medidas, o poder público, não o governo federal somente, o poder público nas suas três instâncias, desde a instalação dos chamados aterros sanitários, a implantação de aterros sanitários. e como é que você, na realidade, adota tecnologias para lidar com os desafios de você ter aterros que sejam realmente viáveis economicamente e que possam ter longo tempo de vida. Isso é um desafio para o país. Terceiro, tem a questão da sociedade. A sociedade, ela precisa entender como é que a cadeia de resíduos sólidos funciona. As pessoas não têm noção de, eu jogo, descarto o lixo aqui e eu não sei como é que isso rebate lá. No meio do caminho tem uma pessoa chamada catador. Esse catador, a lei determina que eles se organizem em cooperativas e ele seja parte dessa cadeia produtiva de soluções em relação ao lixo. Entraram, de fato, na agenda do governo e na agenda ambiental. E acho que um dos grandes ganhos da conferência foi a consolidação da inclusão política dos catadores como um elemento estruturante das soluções sob destinação de lixo no país. Então, os acordos e o quarto caminho é o setor privado, que é a questão da logística reversa, o setor produtivo. Os catadores estão nos acordos de logística reversa que nós estamos fazendo no país. Então, houve uma mudança de cultura, aquilo que era, às vezes, uma questão de pequena escala. Eu me lembro, há mais de 20 anos atrás, quando o Ibama fez o primeiro acordo de usar os catadores para pegar o material que ela descartava no Ibama, papel, etc., e fosse destinado às cooperativas. Isso foi quase um escândalo. Como é que é feito isso? As pessoas estranhavam muito como é que poderia ser feito isso. Hoje, a gente não consegue enxergar soluções sem que os catadores estejam presentes. Então, é uma inclusão social, são tecnologias de reciclagem, de aproveitamento, de minimização de geração de resíduos, e, mais do que isso, torná-los visíveis como um agente de transformação social em torno daquilo que nós, cidadãos, muitas vezes, não temos a menor noção sobre a necessidade de lidar com a questão do descarto de lixo. Há uma mudança de comportamento no Brasil, expressiva, e a conferência retratou isso. O tamanho foi o engajamento político que chegou, inclusive, à direção de desperdício de alimentos. As pessoas, o debate político colocou a necessidade da gente poder lidar com a questão de descarte, desperdício de alimentos e combate à fome. Ou seja, houve uma mudança, certamente, da sociedade brasileira frente a esse tema, e a Conferência Nacional do Meio Ambiente recepcionou. Tem uma agenda enorme de trabalho, o Ministério está trabalhando isso, e, mais do que isso, o Ministério acha que é um dos grandes resultados dessa nova visão de política ambiental em que você não fala só de uma Amazônia de florestas, por exemplo. Você está falando de uma Amazônia urbana também, de uma Amazônia que descarta e que tem grandes preocupações, por exemplo, como resolver a questão de destinação de lixo em municípios isolados, em populações remotas. Qual é a viabilidade econômica? Como é que a lei dá requisitos para isso? Quais são as bases de renovação de ICMS com os estados para viabilizar a logística reversa? São discussões que virão para o mundo real, para aquilo que é das soluções concretas e sem a inclusão de todos, todos os interlocutores, várias das soluções que eu preciso. Eu preciso do secretário de Fazenda do Estado. Eu não preciso do secretário de Meio Ambiente. E eu preciso da sociedade brasileira se conscientizar disso. Então, eu acho que a conferência foi o grande palco para mostrar que lixo é uma prioridade do país, que só a lei não responde a tudo e que nós vamos precisar do engajamento de cada cidadão, uma visão política inovadora de trabalhar com qualidade de vida e bem-estar com a inclusão social. E isso eu acho fascinante do ponto de vista de política ambiental no país. Em 2012, ministra, foi realizada no Rio a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Rio+, 20. Como é que está a aplicação das propostas da Rio+, 20? Bom, isso eu posso te dizer assim. Primeiro, eu gosto de fazer essa pergunta porque as pessoas acham que caem no esquecimento. Na época, muita gente falou que a Rio+, 20 tinha sido um fracasso. Não é verdade. Ao contrário. Todas as decisões da conferência estão em implementação. Todas. Em um ano, no balanço de 2013, todas as decisões estão em implementação pelas Nações Unidas. Isso é um êxito. O próprio órgão de meio ambiente das Nações Unidas, o Programa Meio Ambiente, o PNUMA, que saiu dali com o formato de uma assembleia, já consolidou esse formato de assembleia, essa nova estrutura de governança e vai ter uma reunião em junho desse ano que eu estarei em Nairobi para assinar e lançar essa nova. Está todo mundo felicíssimo com os resultados, a mudança de patamar, a captação, etc. Então, nós estamos trabalhando a questão da chamada agenda pós-2015, uma derivação da Rio+, 20, com a chamada agenda pós-2015, os objetivos do aumento sustentável que estão na mesa em negociação para dialogar e construirmos numa transição dos objetivos do aumento do milênio. Mais do que isso, nós criamos, o Brasil criou o Centro Rio+, no Rio de Janeiro, que é um centro de pensamento, de inovação em relação à sustentabilidade. Está bombando. Semana passada, nós tivemos reuniões discutindo com a sociedade civil global e nacional os rumos dos chamados objetivos do aumento sustentável. Então, há um engajamento e um protagonismo no Brasil nessa agenda com a instalação do Fórum Intergovernmental e Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas. A presidenta Dilma foi lá fazer o discurso de abertura que, na realidade, a gente aposta que vai ser essencial do ponto de vista de construir esse novo patamar de agenda de sustentabilidade global nos próximos cinco anos. Lembro que nós temos um calendário 2015, 2020. A agenda de clima não estava na Rio+, mas é uma agenda que o Brasil avança significativamente. O Brasil é o país reconhecido pela ONU que mais reduziu emissões em todo o planeta. Voluntariamente, nós estamos negociando, vamos ver se em 2015 a gente consegue consolidar um acordo global, um novo acordo global de redução de emissões e tem uma liderança das economias emergentes nesse processo. Nós teremos a primeira conferência de clima esse ano, a COP, que vai acontecer no Peru. É a primeira conferência na Amazônia. Então, é absolutamente importante que essa agenda global, essa agenda que se discute clima, o Brasil fez todos os seus planos setoriais voluntariamente. O Brasil refez a sua plana nacional de mudança do clima. A presidenta Dilma lançou isso em 2013. Nós vamos consolidar esse ano o plano nacional de adaptação. Eu fui semana passada com o setor de siderurgia lançar 100 milhões de investimentos para a questão do carvão vegetal, exatamente mudando o perfil de reduções de emissões desse setor voluntariamente, aumentando a competitividade do Brasil, junto, uma parceria com o MEDIC. Então, as coisas estão andando com o Brasil fazendo voluntariamente uma série de iniciativas. Mas, mais do que isso, nós vamos ter que disputar na questão climática um acordo global que o cenário, às vezes, ainda sinaliza muitas resistências dos países envolvidos para terem compromissos mais ambiciosos na redução de emissões. Mas, as condições desse ano de clima estão mostrando que ao vivo em cores nós podemos realmente ter em curso um processo de mudança do clima que talvez ao longo desse século vá ser cada vez mais recorrente com sinalizações de que nós precisamos agir com urgência em relação às medidas não só de mitigação mas também de adaptação. o Brasil está fazendo dever de casa, o Brasil tem protagonismo internacional na agenda da sustentabilidade, na agenda da biodiversidade e na agenda do clima. As três grandes heranças da Rio 92 e que em 2012 foram unificadas em uma agenda de desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que ao contrário do que alguns apostam, nós estamos muito à frente obviamente com o desafio de desenvolvimento de um país que é uma economia emergente com a economia ainda em transição. Nós não somos um país desenvolvido, somos um país que estamos buscando a inclusão social, buscando eliminar problemas como a erradicação da pobreza e ter bases econômicas mais sustentáveis. Talvez o melhor exemplo disso seja essa mudança de uma agricultura de baixo carbono, um programa que é nosso plano setorial e que está sendo considerado um modelo por todos os analistas de clima e um país que está investindo cerca de 5 bilhões de reais voluntariamente em agricultura de baixo carbono. Então, as pessoas começam a colocar isso de fato em números e começam a entender os impactos e os custos para uma sociedade que voluntariamente está fazendo isso diferentemente de países desenvolvidos que às vezes dizem que estão reduzindo muito. Aliás, acabou de acontecer nos Estados Unidos dizendo que era a maior redução de emissões por causa da mudança energética e a própria imprensa americana reagiu dizendo que a maior redução de emissões do mundo é do Brasil. Ok. Certo. Ministra, muito obrigado pela sua participação no programa Avanços e Desafios. Muito obrigada a vocês. Eu conversei com a ministra do Meio Ambiente Isabela Teixeira Este programa Avanços e Desafios está no nosso canal no YouTube. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música